Adorado e me beija por tabela, eu beijo ele lá, ele, Deus me livre, mas ele se além de baixo, ele ajoelho. Alguém aí consegue entender aí, por favor, dá uma traduzida. Alguém aí? Galera? É uma música, Cortina. Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? É uma música, Cortina. Eu beijo ele lá, ele, Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele lá, ele, quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele lá, ele. Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo, ela também ajoelhou pra ele lá, ele, quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele lá, ele. Será que essa música tem uma letra completa ou não? Mano, existe uma música que chama Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Tudo o meu amor, mas ela só me quis como amante, ainda mete por trás desse pobre rapaz que garante. Lá Ele. Esse corpo gostoso é só dele e de mais ninguém. Lá Ele. Lá Ele mil vezes. Lá Ele mil vezes. Se eu fico riado de quatro por você. Lá Ele. Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois. Pula ele pra nós dois. Lá Ele. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Lá Ele. Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele. Lá Ele. Lá Ele. Quando ela beija o seu namorado e me beija por tabela, eu beijo ele. Lá Ele. Deus me livre, Deus é mãe, se além de beijo ela também ajoelhou pra ele. O brasileiro, o Brasil é o suco do entretenimento, meu irmão. Morar aqui é bom demais, velho. A gente mora no Hospício do Céu Aberto, irmão. Isso aqui é bom demais. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Você é rico, pobre. Lá Ele. Quem que inventou o Lá Ele, mano? E aí, Juninho, se a lua caminha de noite, que hora o sol caminha? De medir em diante. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele, parceiro. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Lá Ele. Olha essas conversas aí. Deus é mais. Lá Ele. Eu fiz uma música que fala sobre isso. Lá Ele. Quando ela beija o seu namorado e me beija puta bela, eu beijo ele. Opa. Lá Ele. Lá Ele. Deus me livre. Deus é mais. Aí, ó. Lá Ele. E aí? Gostei dessa música, mano. Eu gostei dessa música, mano. É engraçado essa música.